O que tu não pode ser é o investidor da esperança. O investidor da esperança é aquele que tem uma opinião e ele vai lá, ele tem uma opinião e ele diz, ah, eu acho que as ações vão subir, eu acho que as ações vão cair, eu acho que vai acontecer isso. E ele investe com base naquilo, na crença dele, que talvez ele até justifique, ele até justifique com base num cálculo, com base numa técnica de encontrar o preço justo de uma ação. Esquece isso, ignora. Com base numa pirueta do que ele viu no gráfico, um duplo carpado que agora vai subir, só que a gente não consegue ver o futuro. O investidor da esperança investe assim e depois fica torcendo, rezando pra realidade se adequar às suas próprias expectativas. Só que, tu só vai nutrir ansiedade, medo, dúvida, preocupação se investir assim. Se tu tiver calibrado, devidamente protegido, se tu tiver focando não em saber o que vai acontecer, mas em saber o que vai acontecer com o teu dinheiro a partir do que vai acontecer no futuro, que tu não tem controle nenhum, aí tu consegue estar sempre em alta. Esquece a probabilidade. Probabilidade, ela te diz o que todo mundo acha que vai acontecer. Só que a realidade não tá nem aí pra nossa opinião. Eu foco nas possibilidades. Se der certo, quanto que eu ganho? Se der errado, quanto que eu ganho? Será que eu ganho? Aqui que tá a minha concentração. Tu nunca vai saber os momentos da inversão. O momento que era de alta, passou pra queda e vice-versa. Tu precisa estar pronto pra lucrar em qualquer cenário, porque tu não sabe o cenário. Tu não sabe nem o cenário atual. Tu não sabe nem se agora é o momento de alta ou de queda. Tu olha pra trás e vê, opa, com base nos últimos meses é de alta. Agora, se eu for pegar com base nos últimos X dias é de queda. Só que o passado não importa. Tu tá investindo de agora pro futuro. Tu quer ter resultado no futuro. Não tem como tu voltar no tempo e garantir uma rentabilidade que tá no passado. A partir de agora, não existe tendência. Não existe... Tu não sabe nem o cenário que a gente tá. E eu também não sei. Eu não sei se nós estamos num ciclo de alta ou ciclo... Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Então, entenda. Não importa o que acontece com os investimentos. Importa o que acontece com o teu dinheiro a partir do que acontece com os investimentos. Sempre tenha humildade. Sempre se belisca. Sobriedade ao investir. É o futuro da tua família que tá em risco. Pouca gente percebe isso. Mas o teu dinheiro, ele não é um negócio pra tu pegar e tratar de uma forma que tu aposte. Que tu acha que vai acontecer uma coisa e tu vai lá e investe com base nisso. Só uma aposta. O teu dinheiro é o que vai definir as tuas possibilidades ou as tuas limitações. Ou que tu vai conseguir proporcionar pra tua família. Ou os apuros que tu vai proporcionar pra tua família. Então, tenha responsabilidade fazendo isso. Tenha sobriedade. Não fica tentando achar, poxa, uma pílula mágica pra enriquecer do dia pra noite. Não. Tu precisa ter sobriedade. Saber que tu não sabe nada sobre o futuro. E ter armar pra, independente do que vier, tu conseguir lucrar. Isso é a essência pra tu conseguir estar sempre em alma. E ter armar pra, independente do que vier, tu conseguir lucrar.